E aí pessoal beleza família com mais um vídeo para vocês estão aí para mais uma atualização semanal segunda atualização semanal aí do e-futebol 2024 vamos ver aí que novidades a economia trouxe essa semana né depois aí da manutenção que teve aí na de sempre né de 4 para 5 desde 2013 futebol season one kickoff eu não tenho vídeo detalhes e tal e eu vou lá e vamos de login e pode né três do clube américa crise o chivas o mete peça e tal é uma correção para o problema nós estamos sente problema afetando alguns usuários nos jogadores com os jogadores não reivindicados no passo de partido não aparecer na caixa de entrada caramba os caras pegaram só não apareceu o pessoal problema de habilidade do visionário durante a manutenção enviamos 50 mil GPS com compensação usuários que tinham jogadores afetados até 4 no 9 os jogadores lá modricismo e de bruny arrumaram e sobre os prêmios de promoção de download você receberá os prêmios abaixo só quando fizeram login a primeira vez no último 247 já ganhamos já né a 15 partidas 50 30 partidas 100 50 partidas 150 moedas e lá ganhamos aí a área do chivas tudo do do América e do Startup o que eu fiz você que eu tô na conta do PC beleza então vamos ver aí ver alguma coisa não tem de que tinha nada mais uma vez é abandonado não só tem de que tinha vamos ver aí os eventos aí essa a liga japonesa acho que eles inverteram né Carol e vem da liga japonesa e o contrato aleatório aqui do mundo e o contrato do eu tenho aqui né que é o national sai que é que é por causa da data FIFO você pode ganhar contrato aleatório GP até bilhetes de jogadores normais ao jogar partidas contraia e juntar objetivos o ideal o cara de caridade de 13 a 20 né vai até a para o dia 20 você pode colocar aí os times da liga japonesa né da liga g2 aí com 500 pontos você ganha aí o bilhete de jogador aí da liga japonesa aí com mil pontos 30 mil com dois mil pontos 30 mil e é só a gente com três mil pontos contato aleatório aí do ter o teu wiki o acordo não sei se tiver aí já tem o da liga mexicana também lá o lançamento com ele três mil pontos e até 60 mil gps 90 mil jogadores a gente vai juntar o evento jogador e a é a siente missões ciente tu liga pode receber pontos colocando jogadores olá ver esse jogadores o que é só sentar meu com meu pontos para dois programas de treino de 10.000 o meu com o meu com você foi meu ponto mil 500.000 2.000 pontos dois preparadores de trem por 2.530.000 3.000 então aí ganha mais dois preparadores de 10 mil então que você ganha aí seis preparadores de 10 mil cara legal isso aqui e aí tem o efeito temático ainda de link e esse aí já é com online e ganho moedas e futebol como de treinabilidade muito mais jogando partido com os usuários e tal o ideal né temático a missões relacionadas a startup inclua 23 jogadores do time já seguindo prêmio de jogo aí o normal aí a galera já tem um time até forte isso aí né aí vem sua partida vença uma partida e vença uma partida nos desafios no desafio você já está moedinhas você não é aí prêmio já um prêmio prêmio de habilidade no segundo dois prêmios de habilidade legal aí que ele já tá colocando na a primeira já para não ter problema e ele não é só que ó eu só fui no online é só a liga japonesa né não tem aí os times mexicanos aí né então onlinezinho aí a liga japonesa e vamos lá ver que isso tem uma missão diferente o objetivo e ela tem aqui ó o se ele tentou ligar e aqui não é o primeiro aí a lista beleza filhos ou quantidade de gols marcados e esse também e aqui é um e aqui é um e aqui é um e o mais preso vai e a vez aparece aqui o ciente tu liga estreia o que é que eu sou estreia o de sete do ano 25 do nove acesso o site do futebol points e ganhar os pontos eu fiz a gente gostei tem cinco mil lá para todo mundo e agora tá dentro do clube tem aqui do mexicano mexicano tem ali a selecção não tem a e aí se entrar aqui eu vou falar dele já e vamos aí pelos contratos jogadores especiais e eu no parte né vamos ver aqui já vou dar esse parte não vê que vem o partido gratuito aí e isso aí não tá sendo vendido né só tá sendo mesmo as jogadores dados né as pessoas chegam em todo mundo aqui já é mas a ruby vou atrás de bolsa aí cara o reforçamento do pc é uma garotinha bom então os primeiros do teu week da semana né é o dar é e da data fifa né que ele virar atrás da copa de minhas horas daí eu vou até o neymar aqui de cara o pete e aí jogador de covete e o rodão aí jogador galês e jogadores o federico o valor verde o termine e o caiu alquer não evolui né eu vou jogar de zagueiro também e goste aí 97 87 de finalização e tem tudo de cabeça de cabeceio que delícia ele se jogando o dom zagueira vai dar esse é de convite em atacante proata o melhor navas e eu posso rica com o chão mero que eu vou muito bem aí contra o equador Zinchenko o gramiano aí e o Neymar Júnior aí a velocidade de 68 a 96 ele é a time mate aí né mas ele faz vai se ar e pt e tal o controle de bola 93 de 1996 com o filme 94 passa a 38 e oito boa boa eu tô aqui do total crê que ele já fez para as características já o Neymar a belha e aí tem um clube o seu leque do América do México Eu tenho um grátis aqui jogadores Zendejas Valdez Galo, Quinones esse Quinones é muito bom Gimenez, goleirão Layum acho que é o Jonathan dos Santos para o Redes o Cáceres e o Martini não saiu eu tô do Chivas Guadalajara isso aqui veio muito bem o Guzman sempre vem ele o Vega também sempre vem Alvarado isso aí, um ambiente aí todo mundo que quer que pega lá aqui no screen of the Moth lá tem Sepulveda o goleiro Gimenez Beltran o Orozco o Gutierrez o Brisuela o Cisneros e o Brzenio novamente não veio da Liga Inglês aqui era da Liga Italiana veio da Liga Inglês o Givardial o Sancho o Bissouma o Jackson o Yuni o Xi o Throne o Areola o Areola o Clive e o Declan Rice tem um o Liga Inglês o Collor voltado apreciado como o maior lugar e o Vila Pando no Roy a Huerta em Santa Maria o Suárez e o Andrada jogadores que já vieram aí é uma característica não vieram épicos nessa semana aí né então são só os jogadores que já e já tinham e isso aí depois eu abro não vou abrir agora e vamos ver aí jogadores que estão condição boa semana não sei porque acho que a MLS continuou e vamos ver aí e não aqui não bom então aí dessa semana onde você tem o Busquets e o Musrat a liga a liga portuguesa continua na albanza já vi quadro Padilla o caro legio e o livro Pise Don Klaus aí o Edu esposa o formador da liga da segunda divisão espanhola vou ver aí se tem o amorzinho do lado Minas da liga americana beleza então é isso é não deve vir fazer hoje de madrugada se for ver algum é igual foi feito o Roberto Carlos né fiquem ligados aí e nos nos atualizações da Corina Beleza então é isso ficando por aqui não deixe de curtir minha página no Twitter no Instagram o chamado não estaremos aí não peço não esquece beleza então isso até a próxima Abraço 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 Abraço